Os principais programas do UTA, PSA, Programa de Inovação, Educação e Comitada, Preciso, Socio-Unicacional, Educação e Família e Alimentação Escolar. Projetos Orta Escolar com Vida, Escola Consciente e Trajetos de Vida. Obrigado a todos. Conradundo Nunes, professores, equipe gesteira, coordenação pedagógica, alunos, pais, obrigado, obrigado. Obrigado a todos e a todas. Falei mesmo pela participação. Graças a todos e a todas.